Você vai perceber, o Espírito Santo vai começar a levantar na igreja desejo de ouvir sobre a vinda de Jesus porque a própria noiva sentirá saudade do lugar que ela nunca viu o Espírito Santo que de lá veio, vai gerar isso no teu coração e você vai começar a cantar como a noiva de Cantares vem depressa, amado meu a igreja do arrebatamento anseia pela vinda de Jesus Cristo para nos levar a sua glória